oi meu canal fala galera do meu canal meus biglos e biglos fala meus amores da minha vida fala galera do meu canal fala galerinha do canal e aí meus amores tudo bem com vocês fala meus biglos e biglos oi meu canal saquinho de chá não foi saquinho de chá não, não, não só para ver como é não, não, não ei, tem criança que assiste o véio não, 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 eu não não, tá amarrado calma ei, tem criança que assiste eu não vou fazer não senta aqui, senta aqui senta aqui não fala, não fala, não fala não fala não, por favor ela fica deitada assim não, não fala não, por favor isso não existe, nem vai existir senta aí, pelo amor de Deus que eu não quero saber de abre esse saquinho de chá como é que você faz pra senta fio da pia como é que você faz pra pegar um saquinho de chá e dissolver na água quente, né você pega o saquinho saque a xícara e você fica, né misericórdia aí você figura a cordinha o saquinho aí você só o saquinho de chá por cima, né não eu acho que é por cima vergonha minha posição favorita é de quatro é de quatro? é você sabia disso não, pois você tem liberado pouco de quatro você tem feito de outro jeito não, senhor você não tem esquecido é bom saber que agora eu vou com gosto você sempre tá me pegando por trás e qual é a minha? você por cima não, eu por baixo o contrário meu Deus do céu será que faz tanto tempo que a gente não faz sexo assim? tá até que esquecido aí quando ela foi se despedir que ela deu um beijo aqui no cantinho da boca deu sim olha teu cara não treme não quando você mentiu não, para, fala a verdade senão eu quebro a sua cara com esse rolo aqui agora por que você não fala a verdade pro povo? tu tá perto pra mentir, gente por que você não assume? me fala por que você não assume para aqui, eu estou grávida não, não foi não eu acho que foi assim você não tava lá só lá em cima não, mas eu perguntei e aí se o bolo deu certo ela não beijou não, não beijou oi, não beijei não ele é safado ó, tá me roubando essa se você não acertar tá complicado pra você, viu? cheiro bom ai, que cheiro bom esse cheiro é bom, tá aí coisa limpa coisa agradável você e cheiro dos seus fogos, hein o que é? o que é? é um cheiro de uma roupa é uma cueca ela deu, né é cueca, cueca, cueca aceitou que coisa pra caralho, hein que cueca mas que cheiro de mim mamãe chama larga e paraquedas me evite chama ela me proibiu duas vezes eu fiquei revoltado uma vez eu paguei o curso paguei tudo no dia a dia ela tô grávida, doente tu vai lá vai que tu morre esse menino nato sem pai eu pedi pra jesus eu digo, deus não deixa ele ir Deus, ele pai é o que cria como? quem é? o outro já tava profetizando pra ser outro não, Deus ele pai é o que cria? mas tu tava profetizando minha morte não, eu tava não, meu filho eu só te disse assim, ó não vai, não vai que negócio de pular de pura queda pura queda tá vendo? pura queda você, você botar um diás de uma asa nas costas pra igual um idiota voar tá na contra quem faz essas loucuras mas você corre de doido aí a segunda vez lá em Orlando o pessoal foi lá em casa foi, Simone, deixa ele ir todo mundo pronto pra ir saltar eu não fui não deixei e o Henry ficou papai não vai, papai não vai papai não vai acho que o coração dele deu uma apertada apertou depois de tanta pressão psicológica pra glória do eterno ele não foi botar aquelas asinhas nas costas na frente do menino aquela bolinha aquela bolinha não não, é vício calma não tem necessidade não tem necessidade eu não vou eu não tenho coragem eu não deu o milívio de botar uma sacola daquela nas costas pra esperar ela abrir e ver se vai dar certo ou não vai aí vai que vai que o dia fazer igual o palco do balão que ele botou o balão ele voou não vou engraçado que a posição que ela mais gosta é a posição que para a queda ironia do destino, né? quem tomou a iniciativa? você vai dizer que foi eu foi você mas foi eu foi? foi eu ela sabe que foi foi eu não não foi eu vou lhe lembrar agora se a gente pegar lá atrás e voltar ao passado quando eu fiz aquela ligação pra tia Norma o primeiro contato é a iniciativa de quê? do beijo? se for do beijo foi eu mas a iniciativa de mandar mensagem pra você a iniciativa de dizer assim eu passo meu telefone pra ele foi ela e até eu errei então aí liguei pra rádio na hora lá eu ouvi e disse assim eu quero falar com a Simone e disse beleza aí a Naiane pegou disse assim cacá meu amigo quer fazer alguma pergunta pra Simone? eu disse assim quero aí eu disse assim Simone você tá namorando? aí você falou o que? você lembra? tô feliz se você não ouviu se você não ouviu no começo da entrevista eu tô conhecendo uma pessoa eu tô feliz eu tô tem uma pessoa que tá fazendo meu coração bater mais forte sim eu falei isso com um ouvinte no começo da rádio porque qual era o problema? ela disse assim pra um ouvinte o que tinha uma pessoa fazendo o coração dela bater mais rápido mais forte mas quem garantia que era eu? enfim perguntei se a pessoa que tá fazendo seu coração bater mais forte fosse eu você namora ali comigo? aí ela olhou pra mim e disse o que? eu não olhei nada você tá nos Estados Unidos é verdade eu sei que diabete não borracha pura borracha eu vou mais um tem que lidar essa mulher não sai pra nada não eu vou fazer contigo depois isso aqui é doce de abacate de... de que mesmo? de mamão vai te tomar no teu... meu amor isso aqui não tem nada de mais isso aí que sim tem gente que tá na rua bebendo fazendo farra fazendo tudo eu tô dentro de casa jogando a partidinha não interessa mas você esquece do resto com esse negócio aí você não tava na rua? você tá... você chegou na sua cor dessa? você sabia que tem coisa tudo tem limite? vício isso é um vício é um vício porque você joga de tarde é tarde toda e depois quando é a noite você joga das oito às três da manhã por que você achava um pouquinho e joga? sai de pé sai sai não encosta não encosta então não encosta Jack me ajuda Jack se você não entrar no acordo não vai dar certo o acordo do acordo é que você você tem que ter limite não dá pra ser desse jeito não tem problema eu acabei de jogar joga essa festa esse lixo desse negócio pode jogar não eu deixo você jogar agora é o seguinte agora a pessoa joga a tarde toda depois passa uma hora na hora de dormir não fica com a esposa porque fica até de oito da noite até três horas da manhã nessa porcaria não dorme é verdade é verdade é verdade é verdade é verdade isso aqui foi uma ocasião acontecida uma ocasião pervidamente não tem nada de onde a morte desculpa olha a boca já aparece foi tu? não fui eu não olha logo quem foi por que? saber quem foi você quer que tenha ver se você está dormindo quando eu chego lá na hora H e está recebendo flores esse negócio está meio você vê que eu vejo quem foi nunca pensei que ia ganhar uma vizinha tão linda quanto você sei que você é casada mas também sei que ninguém é de ferro espero poder me apresentar a sua próxima caminhada pelo condomínio seu novo vizinho admirador me dá honra te conhecer ó vem conhecer aqui que eu tenho um negócio guardado aqui dentro das casas pra você ele está brincando né? sério? olha aí a cara da Leda a Leda está achando sério o negócio esse aí não fica vivo até o final de semana eu quero ver se eu não descubro onde é que ele mora olha que coisa ridícula um caba mandar pra uma mulher casada um buquê e olha como é que ele manda o buquê olha a base disso aqui as flores até bonitinhas mas olha isso aqui negócio brega é vermelho é branco é preto e o pior de tudo isso é cartão desgraçado desse aí eu vou aqui pelo menos eu vou guardar me dá honra te conhecer um bandido desse ah bandido que eu quero falar pro meu marido maravilhoso que ali foi uma trollagem com você do que? das flores não tá brincando eu quero que você conte a experiência de ter sido trollado como é que foi eu criei tanto ódio no meu coração não de verdade sério mesmo que nossa amém amém Oh meu deus! Oh, isso é demais! Meu deus! Tá vendo mamãe? Oh, o bebê chegou, minha filha! Ai que lindo! Ela é muito linda! Tá, Corbê, tá nascer esperando! Oi? Não é? É, é. É, é. O que é o que é que é? 42 ou 43? 14. Não, não, não. Não! Não, não. Ok. Ok. Oh, meu deus! É, 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 é. Muito obrigada! Muito obrigada! Ela é linda demais! Parabéns, meus queridos! Obrigado! Muito obrigada! Obrigada! Ela já estava bem... Como chama? Rosinha, sabe? Isso é ótimo! Oi mamãe! Oi mamãe! Oi mamãezinha! Oi mamãezinha! Olha, um presente! Ai mamãe! Ai mamãe! O que é que é isso aí? É um presente! Toma! Pronto Gostou, mãe Olha aqui, filha Eu, Cacá Te recebo novamente, Simão Te recebo novamente, Simão Como minha esposa Como minha esposa E prometo te amar por toda a minha vida E prometo te amar por toda a minha vida Eu, Simão Te recebo Cacá novamente Te recebo Cacá novamente Eu prometo Eu prometo Te amar por toda a minha vida Te amar por toda a minha vida Vou te colocar a aliança na mão dele, por favor Eu quero dizer pra você que você é a melhor coisa que Deus me deu Que valeu a pena lutar por você Valeu a pena insistir em você Obrigada todos os dias Obrigada todos os dias Te amo infinitamente Muito Minha vida Oi, meu amor Olha aí que surpresa a gente fez Eu fiz, o Henry me ajudou um pouco pra preparar pra você Só pra dizer que eu te amo muito Obrigado por esses oito anos de casado Sou muito feliz ao seu lado Você mudou completamente a minha vida Principalmente pelo fato de eu ter me transformado num homem melhor Homem de valores Eu mudei os meus valores Revivi valores que eu não tinha mais Comecei a valorizar ainda mais minha família Então sou muito grato a Deus Por ter me dado isso aqui de presente Esse pequenininho lindo Coisa mais linda A zaioca E esse oito anos de casado vai ser mais do que oito anos de casado Vai ser cem anos de casado Cem bilhões, infinito, infinito, infinito Até eu ficar bem velhinho Até quando você ficar com 102 anos e ainda vamos estar casado 102 anos Se Deus quiser nós vamos estar juntos na alegria Na tristeza, na doença No que for precisa, não é, filho? Uhum Te amo, meu amor Um beijo Essa é uma pequena homenagem aqui pra você Você é o nosso amor Você é o meu amor É o amor do Enra, o amor da Zaya E obrigado por ter construído uma família tão linda ao meu lado I love you, te amo Te amo, nós te amamos E agora é o meu amor